A polícia grega afirma ter desmantelado duas redes criminosas especializadas no tráfico de migrantes do país para a Itália e para o norte da Europa. Pelo menos 17 pessoas foram detidas nos primeiros dias do mês em várias zonas do norte do país. Entre os suspeitos encontram-se 12 iraquianos, 3 gregos, 1 iraniano e 1 polaco. Segundo o porta-voz da polícia grega, os traficantes utilizavam compartimentos especiais dentro dos carros para transferir os migrantes. Em pelo menos 5 situações diferentes, o grupo conseguiu transferir de forma ilegal 29 cidadãos estrangeiros para a Itália. As autoridades estão ainda à procura de outros 5 suspeitos em colaboração com a Europol. As duas redes que trabalhavam em conjunto, efetuando viagens também por mar entre a Grécia e a Itália, cobravam cerca de 3 mil euros por migrante.